Olá minha gente, aqui estou mais uma vez. Hoje tem aproveitamento de alimentos. Hoje eu vou fazer para vocês um mexidão de arroz. Sabe quando sobra aquele arroz que fica lá na geladeira, você não sabe o que fazer? Nós vamos fazer um mexidão de arroz muito gostoso. O meu enteado veio para cá, ele mora em São Paulo, aí ele falou assim, ah, sobrou arroz aí, eu estou vendo, né? Eu vou fazer um mexidão de arroz. Aí eu falei assim, eu vou fazer no meu canal, achei interessante. É muito gostoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, adivar o sininho para vocês receber as notificações do canal. Enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, dê muito joinha. Agora vamos lá a receitinha que é muito fácil de fazer. Beijos, amo vocês. O que que nós vamos precisar para o nosso mexidão de arroz? Aqui eu tenho três xícaras de chá de sobra de arroz. Ou a quantidade de arroz aí que você fez aí, sobrou, está na geladeira, enfim. E esse arroz vai render muito, gente. Então o que mais que a gente vai precisar? Cheiro verde, três ovos, dois tomates picados, uma cebola média picada, uma panela com azeite. Agora eu vou refogar a cebola. Vou colocar a cebola e vou deixar dar uma fritadinha. Deixei a cebola dar uma murchada. Agora eu vou jogar o tomate. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora eu vou esperar esse tomate dar uma murchadinha. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, minha gente, o tomate ele deu uma murchada. Só que você não deixa o tomate derreter por completo. Olha só como que ficou. Agora você vai jogar aqui os três ovos e você vai mexer tudo isso daqui. Mexeu tudo muito bem. Agora você vai jogar o arroz. E vai mexer muito bem. Vai lembrar um risoto. Você lembra do risoto? Então, vai lembrar bem. Porque vai ficar meio cremosinho. Fica uma delícia, gente. Cheiro verde. Deixei um pouquinho para jogar por cima também. E vamos mexendo. Está prontinho o nosso mexidão de arroz. Vamos desligar. Fica uma delícia. Deixa eu jogar aqui a salsinha, o cheiro verde aqui por cima. Aqui está. Pegar um garfinho aqui para provar. Vamos ver. Hum. Hum. Gente, maravilhoso. Façam aí que vocês vão adorar. Lembra mesmo o risoto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E ele quer. Beijos da Maracaprio. Até a próxima.